salve meus amigos bem vindos a mais um vídeo aqui do professor hoje eu quero fazer um vídeo bem especial porque não é um vídeo vai falar sobre mim não é um vídeo vai falar sobre alguém específico é um vídeo vai falar sobre você que está assistindo este vídeo bom eu acho que já comentei algumas vezes né que a maior parte do meu público é fantasminha e o que é um fantasminha fantasminha é uma pessoa que assiste todos os meus vídeos uma pessoa que cria uma rotina de assistir o meu conteúdo que ama meu conteúdo que faz toda a diferença para ela o meu conteúdo mas é uma pessoa que não engaja uma pessoa que só assiste ela assistir todos os dias os meus vídeos ela geralmente deixa um ating bem alto nos meus vídeos assiste eles até o final da risada fala minha introdução junto comigo mas é uma pessoa que geralmente não comenta nada não deixa nenhum like nem nada assim e porque eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero dizer pra vocês que eu sei que vocês existem eu sei que vocês são vocês estão aí eu não tô cobrando vocês se posicionem nem nada eu me importo muito o meu conteúdo é feito pra vocês especificamente aí você deve estar falando agora mas como você sabe que as pessoas gostam do seu conteúdo então porque eu vi um vídeo que você fez esses dias e ele foi extremamente criticado várias pessoas te xingaram e teve 10 dislikes no seu vídeo e aí como você pode dizer que esse vídeo não foi ruim porque eu vejo que as pessoas elas ficam mais naquele link elas ficam mais naquele vídeo elas querem ouvir mais o que eu tô falando e elas assistem mais esse vídeo eu posso ter um vídeo aqui por exemplo que teve uma taxa de likes alta e teve uma taxa de cliques alta teve muitas visualizações muitos comentários me elogiando mas eu vou ver é um vídeo que teve 10 mil visualizações mas só teve dois minutos assistido de 10 ou até mesmo menos do que isso o que significa que às vezes eu botei uma thumbnail errada às vezes ficou parecido clickbait às vezes não interessou as pessoas o conteúdo às vezes eu falei alguma coisa demais eu me perdi demais as pessoas pararam de assistir esse vídeo é um fracasso um fracasso gigantesco enquanto um vídeo que teve poucas visualizações mas foi assistido por 6 7 8 minutos é um grande sucesso nesse canal então isso é uma coisa muito importante eu sei que vocês existem e eu quero falar uma coisa aqui porque é o seguinte eu não sou a única pessoa que trabalha nesse canal e eu não sou a única pessoa que trabalha também no laboratório é muito difícil para as pessoas entender e interpretar isso que tipo por exemplo não sou eu que faço as thumbnails desse canal e não sou eu que edito os vídeos também na verdade a maior parte dos vídeos eu simplesmente posto eles assim nem coloco thumbnail nem coloco nada é só eu falando para uma câmera muitas vezes eu nem boto música mas geralmente tem editores tem pessoas que cuidam dos vídeos do laboratório tem pessoas que cuidam dos vídeos do professor da que tem pessoas que cuidam da parte artística eu trabalho com quatro pessoas que me ajudam a fazer tudo isso e eu não conseguiria fazer isso sozinho sendo bem sério pra vocês eles definitivamente não teria nem a pau conseguiria porque eu já trabalhando com essas pessoas já me desgasto bastante porque eu faço muita coisa imagina se eu não tivesse essas pessoas para trabalhar comigo né e todo o dinheiro que os fantasminhas me dão assistindo os vídeos dando monetização através das propagandas serve para pagar o salário dessas pessoas e ajudar a família deles a continuar subsistindo inclusive né a gente ganha um dinheiro muito bom nos canais e é por causa disso que a gente é capaz de fazer tudo isso acontecer e quanto mais eu ganhar mais pessoas vão trabalhar comigo mais pessoas vão desfrutar desse dessas coisas boas isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça é uma coisa que eu quero levar adiante para a vida e é isso que me faz feliz entendeu então eu dou minha opinião falo pra vocês coisas mas nem sempre as coisas que então vocês estão vendo são coisas que tipo sei lá você vai lá me xingar porque você não gosta de mim e eu tenho visto que ultimamente eu tenho recebido muitos haters aqui no professor deck e isso é uma coisa positiva porque se você tem hater significa que tem alguém que vai engajar todos os vídeos né então aquela pessoa vai para dar dislike dislike quanto é engajamento aumenta a visualização só vai lá para escrever um comentário xingando aquilo gera engajamento é uma coisa positiva e os haters são os caras que mais gostam de você porque eles vão onde você tá sempre vão falar alguma coisa para você então eles sempre vão te dar visualização eles sempre vão acabar te dando dinheiro por causa disso isso é ótimo e eu não esperava que o professor daqui fosse conseguir haters tão rápido porque a gente começou a crescer agora né o professor daqui conseguiu bater 20 mil inscritos e eu realmente não esperava que a gente fosse bater esse número porque o professor daqui é um proving grounds pra mim é um canal onde eu faço várias coisas diferentes eu testo os vários formatos diferentes e várias tambs diferentes e vejo o resultado aqui para depois importar para os meus canais maiores mas no geral o professor daqui tá crescendo tá se tornando algo né isso me deixa muito realizado porque no começo ele tinha 500 views aliás 200 aí depois subiu para 500 depois subiu para mil e eu pensava mano quando bater mil por vídeo eu vou tá realizado já era acabou é tudo que eu quero pegar mil visualizações por vídeo porque eu vou poder falar o que eu quiser quando eu quiser e sempre vai ter alguém para assistir ouvir e comentar e eu fiquei muito realizado quando ele começou a bater 5 mil visualizações por vídeo sendo que alguns vídeos da semana passada bateram 10 mil então a gente conseguiu né mas eu gosto de mudar eu gosto de testar coisas diferentes e eu comecei a fazer um formato diferente agora de documentário aqui no professor daqui que inclusive amanhã vai sair mais um todo dia eu tô lançando um documentário com um formato diferente com estilo de narrativa diferente com roteiro diferente e também trabalhando com pessoas diferentes o primeiro fui eu que editei o segundo foi ouvido outro terceiro vai ser ouvido outro também testando tambs diferentes como também meio que coisa do tipo mas aí cara vem umas pessoas que elas são tão fã boy que eu não entendo o que passa na cabeça dessas pessoas e o problema de a gente ter um conteúdo que as pessoas engajam e gostam é que não comentam mas elas engajam com like coisa do tipo é que acaba ficando que a maior parte dos comentários de um vídeo são críticas ou pessoas xingando pessoas que não assistiram pessoas que não entenderam pessoas que são baixas que simplesmente aparecem para xingar e ofender e falar alguma coisa e magoar alguém porque aí digamos que eu chamei agora uma pessoa nova para trabalhar comigo essa pessoa foi lá e viu que as pessoas criticaram o vídeo justamente na parte que ela fez parte sabe tipo você lá eu pedi para ele fazer uma animação 3d ele fez e as pessoas foram lá e falaram mal dessa animação como fica essa situação como fica essa pessoa se a parar para pensar que essa pessoa não é que nem eu eu não me ligo para isso porque eu já estou acostumado a isso eu sou um criador de conteúdo mas eu fico triste quando eu vejo as pessoas sendo atacadas assim de graça e ultimamente eu tenho visto muitas pessoas aqui no professor sendo atacados assim pessoas que talvez não entenderam a vibe do canal primeiramente eu tô aqui para dar minha opinião independente do que seja de quem machuque eu não quero saber porque eu quero só expressar o que eu tenho pensado o professor daqui não é meu canal principal e é um canal que eu uso para experimentar coisas diferentes e a vibe dele é de positividade eu quero que as pessoas pessoas saibam que a gente é positivo que a gente tá aqui para construir algo para construir uma relação eu e vocês isso é importante para mim e eu espero que seja importante para vocês e espero que as pessoas entendam isso e saiam logo essas pessoas tóxicas porque eu não quero esse tipo de gente nem nesse canal e nem no meu canal principal sempre fui contra essa galera no meu canal principal e agora vou ter que ser contra essa galera aqui no canal secundário também que aparentemente a gente tá tendo muita gente tóxica aparecendo na comunidade de opinião infelizmente mas no geral eu tô feliz com as pessoas que estão aqui os fantasminhas né que têm começado a acompanhar mais o professor do que o laboratório eu gosto de games eu criei um canal de games também talvez eu deva fundir os dois não sei que eu vou fazer em relação a isso gosto de gatos sempre posto aqui foto de gatinho coisa do tipo e espero passar coisas positivas para vocês e sair dessa galera tóxica que fica falando porcaria fica postando coisas que fica me citando em vídeos de toxicidade e sempre aquela situação eu sempre tô errado eu sempre tô errado em tratar errado as pessoas de julgar as pessoas de criticar as pessoas porque elas fazem coisas erradas e eu estou errado por citar alguém coisa do tipo mas eu não tô aqui pra provar o meu ponto pra falar nada eu tô aqui pra mostrar e dar armas para as pessoas boas para as pessoas que não gostam desse tipo de coisa para as pessoas que não gostam de toxicidade não gostam de pessoas ruins e que não sabem o que dizer e não sabem como se portar em relação a isso mostrar o que é bem vindo o que é mal vindo eu quero que as pessoas que estejam no professor daqui entendam isso e esse tipo de gente não é bem vindo aqui toxicidade não é bem vindo aqui piadas pesadas não são bem vindos aqui e quando eu falo de piadas pesadas não tô falando de alguém que fez uma piada com um ciclista que até discutível né aquela questão da piada eu até pensei em fazer um vídeo sobre mas tô falando de pessoas que começam a colocar coisas muito fortes seja agora nos vídeos e coisas do tipo então quero distância desse tipo de coisa e eu não quero ver gente defendendo esse tipo de coisa perto de mim não ainda mais quando você tem pessoas postando vídeos aí com animais estraçalhados e falando que eu estou criticando eles agora como se eles fossem o demônio mas na minha opinião quem faz isso é sim mas bom essa é a minha opinião e eu não estou aqui também para justificar as coisas ruins que eu falo que nem muitas pessoas fazem não você é um grande desgraçado mas essa é a minha opinião não estou falando estou falando minha opinião porque a minha postura minha postura é mais importante do que qualquer coisa porque eu quero ser coerente com vocês e eu quero ser aberto com vocês também então se você viu um vídeo e você achou interessante comente algo positivo se você puder se você puder mesmo porque tem pessoas que às vezes ficam felizes isso faz o dia delas porque elas leem esses comentários entendeu e me faz meu dia também e não só é dos youtubers mas outras pessoas que trabalham por trás dos canais coisa do tipo e quando você vê um vídeo não julgue esse vídeo como sendo aquele criador porque você não gosta dele por causa de algo que ele falou mas entenda que pode ser que esse criador ele tem uma equipe outras pessoas que trabalham essas pessoas se esforçam são ótimas pessoas e eu posso dizer para vocês que as pessoas que trabalham comigo são as melhores pessoas que eu pude encontrar na minha vida são pessoas incríveis e eu espero poder desenvolver muitos outros trabalhos e ter muito mais sucesso com essa equipe que eu construí com o tempo tá então é isso que eu quero fazer porque como vocês sabem eu mudei um pouco o formato dos vídeos e eu tenho visto essas pessoas tóxicas aparecendo muito e eu não quero esse tipo de coisa por aqui e bom vou continuar lançando documentários eu não sei o que vocês estão achando mas é isso eu vou saber daqui uma semana porque aí eu vou pegar uma semana de conteúdo e vou analisar quem clicou quem não clicou vou analisar como foi o tempo que vocês passaram assistindo que vocês preferiam que vocês não preferiam e vou seguindo entregando o que vocês querem porque é isso que eu sou eu sou como se fosse um chefe de cozinha e eu tô aqui para cozinhar as melhores comidas para vocês ou nesse caso os vídeos então o criador de conteúdo na minha opinião é isso ele tem que entregar coisas entregar presentes para as pessoas e essas pessoas elas acabam devolvendo é de maneira positiva para eles beleza então é isso grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois